Mas batemos com potência e qualidade absoluta É só aqui Na trilha estrela do sol Ou radiola E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá Estrela! Bonito! Ainda não é exclusiva aqui! Lega! Ainda não é o outro! Ela me ama, ela me ama! Não é o outro! Ela me ama! Saí? 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 Não, não mistura Não, não mistura porque tu sabe o que é a pessoa Jura Tchau, tchau. 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 18 a a a a a a a a a Mas a dança foi ela definiu, ah! Vai, vai! Vai, vai, vai! Estrela do sol, estrela do sol A, ou... e nossa, e nosso only Não comando uma sequência de molitura Vivo e volve! Uto ofi não! Estrela do sol medicário Oh, mano, confirmando essa queda Bom, beleza, estamos a ensanar Bom, beleza, estamos a mes man, Ande, ande, os meus filhos, agarra-me Alucada, agarra-me Alucada, agarra-me Salve-me, drag-me, arra-me Alucada, agarra-me 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 Tchau, tchau.